Bom dia, minha gente! Então, onde é que tu vai, mulher? Nessa chuva? Pois é, gente! Marquei com duas amigas de infância e amigas de escola pra ir na casa delas. E como marquei, tá marcado, né? Não vou parrapar. Então, tô indo agora. Agora é oito horas da manhã. Hoje é segunda-feira. O dia amanheceu assim, gente. Maravilhoso. Amo quando o dia tá assim. E é isso. Vou tentar gravar o meu dia pra vocês, tá bom? Se der, eu gravo também na casa delas, tá? A gente sabe. Se não, eu só gravo quando eu voltar. Então, até mais. Beijo. É muito trovão, muito relâmpago. Meu Deus. Olha pra isso, André. Como que tá? Chega, tá branca ali embaixo. Tá, rapazinha? Tá, tu e meu marido. Eu vou te ver. Olha isso aí. Ele tá filmando. Tá filmando o quê, menino? Morrendo de medo aqui. É meio trovão, muito relâmpago. Como é que eu vou pra casa? Ei, amiga. Vem cá. Ah, tá lendo. Não quer aparecer, não. Olha. Como é que eu vou pra casa, hein? Como é que eu vou pra casa, hein? Vai esfriar. Vai esfriar. Ai, meu Deus. Gente, é tão trovão, que eu tô relâmpago. Não, não, né? Não, não. Vou pra ele jogar. Eu disse, minha avó dizia isso aqui. Gente, é o relâmpago. Vamos ver que eu vou pra casa. Eu vou ter uma cidade. Graças a Deus, minha gente, cheguei em casa em paz. Trouxe bastante planta da casa da minha amiga. Três sacolas aqui, cheias de mudinhas de planta. Aí eu vou esperar dar uma estiadinha pra eu começar a plantar. E essa daqui, ó. Eu vou plantar no chão, porque ela cresce, sabe? Fica bem alta. Ai, gente. Graças a Deus, cheguei. Olha, minha gente. Já coloquei algumas mudinhas. Aqui, ó. E outras eu coloquei lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, ó. Eu plantei no chão, na terra. Junto com essa daqui, ó. Ela tava numa caqueira e eu acho que ela tava morrendo. Aí eu coloquei no chão. Ela essa daqui sobe. Fica bem grandona, gente. E eu coloquei algumas. Algumas estão misturadas, porque eu não tenho mais recipiente pra colocar. Vou ter que comprar as caqueirinhas, tá? Mas eu coloquei aqui, ó. Essas daqui que ficam caídas, sabe? Ó. E aqui nessa bacia tem, acho que tem três tipos. Tem três tipos aqui. Essas daqui dão uma florzinha. Tá vendo? Vai dar umas florzinhas bem bonitinhas. E é isso, gente. Gente, tá cheio de formiga de asa por causa da chuva. Olha que tantas voando. Vocês estão vendo? Deu uma trégua a chuva agora. Deu uma estriadinha. Mas agora a casa vai ficar toda suja dessas formiguinhas de asa. Ficam doendo. Ó. Um monte já no chão. Vocês lembram, minha gente, que eu plantei tomate cereja. Olha, gente. Já tá começando a crescer o pezinho do tomate. Só vocês querem continuar mostrando, né? A evolução. Então ele tá assim agora. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na casa, minha gente. Recorrer a cama, ó. Brilho de sol. Agora eu vou dar uma barriguinha. Tá? E é isso. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Bom gente, já lavei a loucinha como vocês acompanharam aí. Agora eu vou fazer um suco pra gente almoçar, porque já é uma hora da tarde. Vou fazer um suquinho de manga. Aqui o feijão já esquentou, ali eu assei o bife e vou esquentar o arroz agora. O que a gente vai almoçar agora? Estou almoçando, o mais velho tá almoçando lá na sala. E vamos agora comer comidinha bem simples, né? De uma segunda-feira. Feijãozinho, bife, arroz e farofa. E o suquinho de manga. Feijãozinho, bife, arroz e farofa. Feijão não, neném? Não, feijão não. Então vou lá, gente. Vou comer. Feijãozinho, bife, arroz e farofa. Gente, já almocei. Vim deitar aqui um pouquinho pra descansar. E olha que tá aqui tudo folgado, tudo pleno. Eu tô sem internet, gente. Pense no TED, sem internet. Desde que eu cheguei na casa da minha amiga, que tá sem internet aqui. E eu queria postar esse vídeo hoje. Não sei se vai ser possível. Mas eu não tenho mais nada pra gravar pra vocês. Aí eu vou encerrar aqui o vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei. Se inscrever aqui no canal, tá? Beijo. Fique com Deus. Eu te abençoe. E até amanhã. Tchau. Tchau.